Não tem reação, não tem reação, é tão frio, não tem reação. É muito difícil de ver alguém abrir uma dessas, e antes que essa cena fique muito rara, eu decidi separar as últimas 10 aberturas de cápsulas de Kato 2014 que aconteceram antes desse vídeo do Sparkles. Alguns dias antes desse acontecimento, o youtuber chamado RayZills tinha comprado uma cápsula Legends que poderia dropar o sticker mais caro do CS, avaliado agora em 70 mil dólares, que é o Titan, e esse foi o resultado da cápsula que ele abriu. Você deve estar pensando que ele lucrou, já que estava comemorando e realmente dá a entender que não foi resultado ruim, a questão é que é muito difícil pegar um adesivo holográfico nessa cápsula, e a maior probabilidade é que você vai pegar um adesivo paper e perder muita grana. Então nesse momento ele estava aliviado de não ter um prejuízo tão grande, mas longe de ter um lucro. E nesse último mês os streamers gringos de CS estavam a todo vapor, porque outra cápsula foi aberta, uma cápsula Legends que poderia dropar um Titan holográfico, inclusive ele passou não apenas uma, mas duas vezes durante a abertura dessa cápsula, que infelizmente acabou dropando esse sticker paper da lgb, que é um dos piores stickers dessa cápsula. O Anomaly tinha aberto também uma cápsula Legends um mês antes dessa última abertura, na esperança de pegar, é óbvio, um Titan holográfico de 70k doll, e o resultado já era esperado, mas fiquem aí com a cena. Ok, já é a terceira vez que esse adesivo aparece aqui, e ele é literalmente o adesivo mais barato que pode dropar nessa cápsula, custando apenas 2 mil reais. Detalhe, a cápsula chega a custar quase 100 mil reais hoje em dia. E a história desse vídeo vai ficando mais louca, porque um mês antes desse acontecimento com o Anomaly, o Onypixel aparece novamente abrindo uma cápsula Challengers que podia dropar o HyperPower holográfico, só que é ele, é Onypixel, e olha só o que ele vai fazer abrindo essa cápsula. E até agora essa foi uma das cápsulas mais impressionantes, e se a gente voltar à gravação e deixar bem devagarzinho, vai dar para ver que passou diversas vezes o sticker Reason holográfico, que hoje custa 50 mil dólares. Seria muito stonk se ele tivesse dropado esse sticker, mas ele acabou pegando um sticker que no mercado atual custa 10 mil dólares. Não foi um resultado muito ruim, mas também não foi um resultado muito bom. Em valores atuais, essa cápsula vale 20k dólar, enquanto o adesivo vale metade. E agora que as coisas começam a mudar um pouco, e as cápsulas finalmente parecem ser interessantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já que o YouTuber Prodigy, em fevereiro, decidiu abrir duas de suas cápsulas, e na primeira, que era uma Legends, ele já dropou algo interessante, confere aí. Pela primeira vez, nesse vídeo aqui, alguém abriu uma cápsula e lucrou. Esse adesivo, o TL DLC, vale cerca de 25 mil dólares no mercado de hoje, e dropar ele, na verdade, é uma coisa muito boa. E por algum motivo, ele decidiu abrir logo em seguida outra cápsula Legends, indo contra todas as odds, olha só o adesivo que ele tirou. Sim, galera, ele tirou um title holográfico de Kato 2014, que na época dessa abertura custava 55 mil dólares, mas hoje está sendo vendido por no mínimo 70 mil dólares, e na moral, esse cara aí teve muita sorte. Nesse dia, o Gabe decidiu dar um titan para ele, cara, é a única explicação. Porque dois adesivos holográficos, em seguida, duas vezes vencer a cápsula e não ter prejuízo, dropando o melhor sticker, nossa, isso daí foi épico. Mas, voltando para a dura realidade, OnePixel e Sparkles fizeram um vídeo em janeiro, onde o Sparkles, em cooperação com OnePixel, abriram uma cápsula Legends, que poderia dropar o titan, e foi isso que aconteceu. Quase deu tudo errado, mas, na verdade, esse foi um resultado muito bom para essa cápsula. Ele não teve um prejuízo tão grande, como se ele tivesse dropado um adesivo paper, também não teve lucro, mas é a cápsula, né, galera? É a cápsula mais louca do CS. E para finalizar com chave de ouro, tem uma abertura do próprio OnePixel feito em outubro de 2022, quando a cápsula custava cerca de 12 mil dólares, e era a cápsula Legends. Poderia dropar o titan. Mas lá estava ele de novo, para começar a história. Galera, isso foi inacreditável. O sticker mais caro da cápsula parou do lado do sticker mais barato da cápsula, mas não chegou até nele a setinha, mano. Literalmente. Ele deu o maior azar possível. Em 2022, uma personalidade que estava abrindo várias cápsulas era o streamer Trainwax. E nesse primeiro vídeo, ele estava streamando e prestes a abrir uma cápsula Challengers, que poderia dropar um A-Buy Power. Mas vocês já devem ter percebido, assistindo esse vídeo até aqui, é muito difícil de ele vir, né? Fiquem aí, então, com o sticker que ele dropou. Que foi um mouse sports holográfico, e de novo a gente vê aquela reação de levemente não ficar triste, mas também não ficar muito feliz. E esse é o sticker que custa cerca de 3.500 dólares hoje. Então não foi exatamente algo muito bom que ele dropou. Entre outras cápsulas que ele abriu, uma ele decidiu enviar para o streamer XQC, mas acabou que ele não conseguiu enviar e acabou abrindo compartilhando tela. Bom, vamos lá, então, para mais uma cápsula. É claro que eu não consegui pegar todas as 10 últimas cápsulas abertas. Outras pessoas devem ter feito alguns unboxings também, mas os clips não ficaram tão virais no YouTube. E bora, então, agora para essa cápsula Legends do Train. Vamos ver o que ele pega. Ih, não deu nada boa, cara. Essa cápsula, galera, deu um Feneric. É um dos piores stickers. Está na casa de 500 dólares. Ele tão rápido colou em uma skin dele, estou com o sticker, que eu quase não percebi, tá ligado? Se liga. Nossa, que doideira, velho. Que doideira. Bom, galera, uma coisa a gente pôde perceber hoje. É muito difícil de cair um adesivo bom. As chances são cerca de 16% para cair um sticker holográfico. E mesmo assim, tem chance de cair um sticker holográfico barato, que vai ser prejuízo. Deixa nos comentários se você quer mais vídeos nesse estilo. Não esquece de deixar um like, que ajuda bastante. E a única lição que a gente tirou desse vídeo é que as cápsulas de cá, talvez em 2014, são a maior doideira do CS. E aí Vamos lá.